Fala galera, bem-vindo a mais um tutorial. Dessa vez, vou abordar a utilização de Expressions no After Effects para facilitar as animações. Vamos começar animando um simples relógio utilizando as Expressions. Ele vai funcionar como um relógio real, horas, minutos e segundos. Depois, vamos atribuir o controle dos ponteiros a um controlador dentro de um New Object. Assim, poderemos ajustar qualquer horário. Ao finalizar o relógio, vamos inserir ele dentro de uma cena ambientada de dia, e atribuir a iluminação da cena de acordo com o horário, como no exemplo a seguir. No tutorial, vou mostrar apenas como utilizar as Expressions para realizar esse efeito, mostrando de maneira rápida a configuração da cena. Para começar, vamos criar uma nova comp. Pode ser no formato square, 720x720. O tempo pode ser inicialmente de uma hora. Assim, podemos analisar se está tudo certo com o nosso relógio. Crie um shape de elipse, clicando no ícone da toolbar. Pode renomear para se organizar melhor. Agora, vamos ativar os parâmetros Stroke Fill para preencher nossa base. Para os marcadores, vamos criar um rectangle e ajustar o tamanho. Pode deletar a opção de Stroke e deixar apenas a fio. Agora, adicione o Repeater. Ajuste o Position para 0, coloque o valor de Copies em 12 e mude a rotação para 30 graus. Lembrando que a cada 30 graus, temos um marcador. Se quiser fazer os marcadores para os intervalos, é só duplicar o shape, diminuir o tamanho e acertar o Repeater para 60 e o Rotation para 6 graus. Para os ponteiros, é só utilizar o Rectangle novamente, ajustando os tamanhos referentes. O maior e mais fino para os segundos, o médio para os minutos e o menor para as horas. O maior e mais fino para as horas. Rapidamente, com alguns cliques, podemos fazer alguns ajustes. O maior e mais fino para as horas. Lembrando que qualquer shape ou imagem pode servir também para ilustrar os ponteiros. Agora, vamos atribuir o primeiro valor no atributo Rotation do ponteiro, referente a horas. Digite value mais time times 1 barra 120, que significa que o valor em graus será aumentado de acordo com o tempo multiplicado por 1 e dividido por 120. Para os minutos, vamos usar um parent no atributo da hora e multiplicar por 12. E para os segundos, multiplicar por 720. Agora, nosso relógio já está pronto e funcionando sozinho. Preparei a cena para demonstrar como utilizar nosso relógio e fazer o dia mudar de acordo com o horário. A cena é simples, alguns elementos em 3D para fazer o efeito paralaxe, o lustre principal que irá se acender e uma janela para visualizarmos a alteração de tempo. Como na cena o relógio está preso à parede, coloquei a comp dele dentro da comp da parede. Passando rapidamente pelas comps que farão parte da animação, podemos ver que a do lustre consiste em ter a imagem principal, a lâmpada apagada, acesa e o feixe de luz. A comp do céu é bem parecida, com as imagens do dia e da noite. Ambas vamos animar a opacidade para criar a ilusão da passagem de tempo. Lembrando que o tutorial tem como intuito ensinar a utilização das expressions, para assim você poder aplicar da maneira que achar melhor. Dentro da comp principal, vamos criar um NUM Object, que será o nosso controlador das horas. Agora vai em Effect, Expression Controls, Angle Control. Dê um lock na aba de efeitos do nosso controlador. Assim, você pode ir até a comp do relógio e substituir o nosso value para o valor referente ao controlador. Voltando à comp principal, podemos ver agora que nosso controlador está funcionando perfeitamente. Para o efeito de transição do dia para a noite, vamos usar a Expression Linear. Coloque a noite em cima do dia, clique no parâmetro Opacity, pressionando a tecla Alt. Agora vamos atribuir o valor a uma variável X. Com o lock na aba do nosso controlador do relógio ativado, digite X é igual e dê um parent para o nosso controlador, fechando com ponto e vírgula a linha. Na próxima linha, digite linear, abre parênteses, X,155,200,0,100, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa linha representa que a variável X é controlada pelo nosso controlador base e ela atua com base nos valores referentes ao angle control, no caso em graus, sendo que 155 graus representam opacidade 0 e 200 graus opacidade 100 do layer aplicado. Então haverá animação entre esses valores de maneira proporcional, onde 155 representa o valor mínimo e 200 no máximo. Faça o mesmo para o layer noite, que escurece a sala. No caso, eu utilizei o valor de 0 a 40 para opacidade. Pode desativar o lock da abefect. Vamos criar um novo New Object, para o controlador das luzes dentro da sala. Feito isso, é só adicionar o efeito checkbox. Vai em Effects, Expression Controls, Checkbox. Esse parâmetro funciona com o valor 0 para desligado e 1 para ativado. Dê um lock no New Object para continuar visualizando o efeito e vá para a comp da luz. Nosso efeito de luz está com opacidade em 26%. Vamos manter esse valor, mas ele só será ativado quando o checkbox estiver checado. Para isso, clique no parâmetro de opacidade do feito de luz pressionando a tecla Alt e digite If, abre parênteses, com o parent, vá até o checkbox e depois digite Igual, igual, zero, fecha parênteses. Abre chaves, zero, fecha chaves. Else, abre chaves, 26, fecha chaves. Essa expression significa que se o valor do checkbox for igual a zero, isso é, estar desativada, a opacidade do layer será de zero. Caso contrário, será atribuído o valor de 26. Utilize a mesma técnica para atribuir o valor na lâmpada ligada, que será um layer em cima da lâmpada desligada, apenas trocando os valores de 26 para 100. Para finalizar, vamos atribuir uma expression ao nosso checkbox, para ele automaticamente se ativar quando determinada hora do nosso relógio for alcançada. Para isso, volte a comp principal e clique no parâmetro checkbox do nosso New Object pressionando a tecla Alt e digite If, abre parênteses, dê um parent no angle control, maior ou igual a 180, fecha parênteses, 1, else, zero. Essa expression significa que caso o valor do nosso angle control seja maior ou igual a 180 graus, o que representa 6 horas, o valor do checkbox vai para 1, sendo assim ativada. A animação da janela dos prédios de fundo consiste em uma pré-comp com masks revelando as janelas. Dê um time remap nessa pré-comp e atribui o valor a um slider criado no NU que controla as luzes. No caso, a animação vai até o frame 30, é necessário dividir o valor por 30 para que o slider controle corretamente. 30 por causa do frame rate da minha cena, que são 30 fps. Mas como a ideia é que o relógio seja nosso controlador master, vamos linkar esse slider ao slider das horas, utilizando a expression linear novamente, com os mesmos valores anteriores, mudando apenas o final de 0 a 30. Agora é só animar o angle control das horas para ver os efeitos em perfeito funcionamento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto